Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, lá do Instagram Dicas da Maristelia e aqui também no canal do YouTube e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que eu comprei essa semana que passou espelhos adesivos, isso mesmo, você já deve ter ouvido falar se você ainda não ouviu falar, lá no Mercado Livre tem muitos anúncios também no Instagram que sempre aparecem espelhos adesivos que não são de vidro, mas será que isso presta mesmo? Eu comprei pra fazer o teste, mas eu comprei um modelo bem diferente, que é o modelo hexágono também chamado e conhecido por colmeia e eu estou aqui agora já instalando eles fiz primeiro um molde aqui de teste, vou mostrar pra vocês tudo sobre eles vem comigo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like que vai ver muitos mais vídeos por aí deixa seu comentário também, conta pra mim o que é que você achou, você já conhecia? será que realmente vale a pena? Vamos ver agora, né? Vem! Olha só galerinha, vieram assim ó, nessa caixa grande comprei lá no Mercado Livre um kit com 30, inclusive vem o 31, um de garantia aí vem aqui ó, um papelzinho falando sobre eles, dando ideia de modelo e algumas dicas de como você deve aplicar já prepara o print aqui no fundo da caixa vem também uma placa durinha aqui ó, só pra poder comportar eles não acontecer da caixa rasgar ou coisa do tipo e aí como eles são? Eu já estou testando eles aqui, então deixa eu mostrar pra vocês ele vem com esse gabarito aqui ó, que é o formato do espelho pra você ir colocando e saber exatamente como é que vai ficar a distância você tem que respeitar essa distância aqui pra ficar um efeito bonito mas você também pode colocar junto e ele é assim ó, ele tá com um adesivo, ele vem com um adesivo e você tira depois e vem também com fita, tipo aquelas fitas 3M, sabe? você tira e coloca direto na parede por isso que é tão importante você fazer um molde antes do formato que você quiser principalmente porque esse modelo aqui, ele é diferente, né? não é aqueles grandes, é... de uma forma só que é mais fácil de aplicar e aí como é que você vai fazer na parede? você vai colocando e vai usando esse molde pra medir a distância entre eles, ó e aí você conseguir aplicar de uma forma que fique perfeita, tá vendo? e assim você vai encaixando todos eles como é que eu tô fazendo aqui na parede? e olha só gente, como é que vai ficar provavelmente, né? aqui na minha parede, olha só aqui é a sala, então tem essa parede aqui que é tipo uma pilastra que ela é mais fina então eu queria colocar algo que ficasse bem diferente aqui e esses espelhos foi uma forma que eu encontrei de ficar bem diferente, moderno e bonito também aí aqui, falta aplicar aquele final que são três que faltam pra ficar dois aqui e um aqui e pra fazer o teste como elas são de peças eu tô fazendo assim um... um... como é que se fala? o gabarito direto na parede mesmo por causa do tamanho pra eu conseguir saber exatamente como tá então, pra fazer o gabarito o que é que eu tô fazendo? eu peguei aqui uma fitinha esses durex normais e aí eu tô colocando, ó aqui, ó prendendo neles eu tô gabaritando daquele jeito ali que eu mostrei pra vocês tô colocando o gabarito e tô colocando com a fita adesiva o durex em cada um antes de tirar o adesivo de trás porque depois que for tirar e você colar se você for tirar de novo você já perde o adesivo que provavelmente ele não vai colar ou se você tiver fita 3M em casa pra reposicionar depois também serve mas aí eu tô tendo essa cautela então, ó já tá todo do jeitinho que eu quero aqui, ó ainda estão todos com os adesivos por isso que não dá pra mim ver bem como eles são peças isoladas a imagem não vai ficar totalmente nítida mas assim, já dá pra ver que dá pra ver a pessoa, né, ó mas você vai ver em vários pedacinhos o corpo inteiro porém em vários pedaços e aí, agora eu vou realmente tirar o adesivo de trás, ó deles vou tirar um por um também com a ajuda do gabarito vou tirar antes de aplicar já vou gabaritar de novo e vou colocar aí vou botando o gabarito e vou colocando até ficar termina tudo, né e fica perfeito aparentemente eles são bons um levou uma queda aqui e não danificou deixa eu até pegar mostrar pra vocês, ó esse daqui caiu eu separei ele, ó a ponta deu uma ruidinha aqui, ó mas assim nada que deixa eu ver se dá pra ver nada que fique assim visível foi uma coisinha bem pequena mesmo e aí eu vou terminar aqui pra depois poder colocar todos mas olha vai ficar um efeito muito legal principalmente quando eu terminar essa parede aqui que eu vou colocar placas 3D fica bem diferente, né bem diferente mesmo eu tô achando muito bonito porque era exatamente isso que eu queria comenta aqui o que você tá achando desse formato e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E ele é bem leve, ó. É um tipo de plástico mesmo. E aí com o gabarito eu fui marcando aqui pra ele ficar todo perfeitinho, ó. E a última peça eu vou botar agora. Eu botei todas sempre com a ponta pra cima, mas pode usar ela também assim, ó. Mas eu preferi usar com a ponta pra cima. Pronto. E aí, ó. Tenho certeza que tá fixo. Tiro o gabarito. E agora eu vou tirar todos esses plásticos. Eu optei por tirar o plástico só depois pra não ficar manchando enquanto eu tô colocando a mão. Aí fica bem melhor, ó. Aí fica bem melhor porque depois eu não preciso nem limpar, só se for necessário. Agora eu vou vir tirando, ó. Esse daqui era o primeiro, ó. Eu vou tirar bem com cuidado. E aí eu vou tirando todos pra vocês verem agora. Pra ganhar um pouco de tempo, ó. Eu tô puxando a pontinha de todos. Porque aí depois eu saio puxando de uma vez todos juntos. Pra ficar até melhor de vocês verem também. Olha só, gente. Eu senti o efeito dele finalizado. Eu achei muito bacana. E o que eu realmente achei dele. Como ele são várias espécies, ó. Em algumas espécies meu rosto fica menor. Em algumas espécies dá a impressão que ele fica maior. Mas tipo, não desconfigura, sabe, ó. Mas tipo, é várias espécies separadas e tem um espaço. Aí fica, tá vendo, ó. Dividido. Mas você mirando, por exemplo, pra fazer uma foto. Mira numa caixinha. E aí você consegue fazer uma foto bem legal. É... A prova que isso é bom é principalmente se for comprar um completo, assim. Sem ser de pecinhas. Ele realmente fica nítido. Ele realmente fica a imagem, ó. Não fica aquele negócio desproporcional. Como o meu é de quadradinhos, ó. Aí eu vou aparecer em vários, né. Aí aparece cabeça aqui, cabeça ali. Mas assim, fica um efeito muito bom. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, ó. Realmente parece um tipo de espelho. Parece espelho de verdade mesmo. E aí amanhã, quando tiver de dia. Eu vou gravar também pra mostrar a vocês como é que vai ficar o efeito durante o dia. Mas foi assim que ficou. Eu gostei. Era justamente assim, esse formato, esse modelo e esse efeito que eu queria. E me conta aí, o que é que você achou? Você compraria? Você usaria? Você já ouviu falar desse tipo de espelho adesivo? Conta pra mim aí, pra gente poder trocar experiência. Eu achei muito bacana esse efeito que ele deu aqui. E assim, deu uma vida na sala. Principalmente pra essa parede que era fininha e precisava de algo mais trabalhado e diferente. Por mim, tá super aprovado. Eu acredito que aqueles espelhos que eles são de um só, com certeza a imagem fica perfeita. Porque é que realmente a imagem fica muito boa. Então, a gente se vê amanhã, num próximo dia, pra eu poder mostrar pra vocês durante o dia, com a claridade da luz, pra ver como é que vai ficar, que faz toda a diferença a luz natural, né? Até amanhã! Bom dia, galerinha! Como eu falei pra vocês, estou aqui mais um dia pra poder mostrar como fica durante o dia. Ó, daqui eu já vou mostrar que ele já reflete o sofá e o quadro. Como eles são várias peças separadas e ele fica em vários ângulos, tá vendo? Mas assim, ele realmente parece espelho de verdade. É um material simples, fácil de botar, fácil de manusear. E que, gente, ficou muito legal. Olha aqui! Ficou muito legal. O efeito dele ficou muito bonito. Eu coloquei de uma forma bem desconstruída aqui. Eu ainda tenho um, eu tô na dúvida se eu coloco aqui ou não. Comenta pra mim o que é que vocês acham. Que eu coloquei um modelo assim pra ficar bem diferente, quebradinho. Se eu colocar o terceiro ali, vai ficar assim mais grosso. Aí eu não sei se eu coloco ou não. Estou nessa dúvida. Mas e aí? Conta pra mim aqui o que é que você achou. Se você tem aí na sua casa e já usa. E olha o efeito que fica aqui de lado, ó. A visão de lado fica bem bonita. Mesmo a parede sendo branca. Esse formato que eu coloquei, esse modelo, ele se destaca bastante. E olhando aqui de lado, ó, da cozinha. Ele destaca mesmo sendo na parede branca, ó. Ele fica bem bonito. Eu gostei muito, muito mesmo. E ele é fácil de limpar, é fácil de manusear, é fácil de mexer. Realmente é um negocinho que, assim, você encontra barato e faz o efeito de um espelho verdadeiro. E você acaba economizando, né? Porque o espelho mesmo sai mais caro. Ou você compra aquele quadro mais baratinho, aquele espelho baratinho, tira a moldura e coloca. Mas às vezes não fica o mesmo efeito que você quer, né? Então, eu achei muito legal, ó. Eu aqui de frente pra vocês. Tá vendo, ó. Como são várias espécies separadas, eu posso aparecer aqui. Aqui, aqui, aqui. Toda junta, dá uma quebrada, tá vendo, ó. Mas, assim, não que desconfigure. Porque eu pensava que ficava aquele negócio que você ficou ondulado, sabe? Aquela desconfiguração que deixava seu rosto ondulado e tal, mas não fica, ó. Você aparece em vários pedacinhos, mas não fica desconfigurado. Aqueles de má visualização. Você consegue se ver. Desconfigurado, mas vê. Mas eu achei bacana a ideia, gostei bastante. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí. Queria muito comprar pra testar e ver como ficava. Porque eu queria muito essa ideia aqui. E deu super certo. Então, se você já chegou até aqui, se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta o que é que você achou. Se você tem aqui, se você tem em casa. Se você compraria pra usar. E a gente vai se vendo. Lá no Mercado Livre é só você pesquisar. Espelho adesivo. E vai aparecer vários modelos. Você procura e compra o modelo que você achar melhor. E eu fico por aqui. Beijo. E eu fico por aqui. E eu fico por aqui.